Deus me conduz, tenho o espírito da águia, vejo o além do infinito Percebo a intenção do inimigo, antes de ele atacar Representa uma força, uma luta, a garra de um povo De um povo que pede socorro pra não se acabar E eu sou guerreiro da águia, estou em todo lugar E eu sou guerreiro da águia, estou em todo lugar E eu sou guerreiro da águia, estou em todo lugar E o final canta um pouco Sou guerreiro do sol, sou filho da terra Sou soberano dos ares, brilhante com uma luz Eu surjo das águas, eu corro nas matas Vivo cheio de graça, meu Deus me conduz Tenho o instinto da águia, vejo além do infinito Eu sempre pensando em mim, antes dele atacar Representa uma força, uma luta, a garra de um povo Uma triunfa e pede socorro pra não se acabar Estou em todo lugar Estou em todo lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém